Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Cão Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, o Excluído. Exatamente, rapaz. Estou aqui com meu querido Alanios, o Excluído, porque nós temos que falar de Milena em Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, que estava confirmada, tá, neste filme. E agora nós vamos entrar numa zona de spoilers, então já fiquem avisados que nós vamos falar de uma situação dentro do filme em que é um spoiler grande, para quem é fã de Milena. Que a nossa querida personagem não está no filme, e ela está acreditada lá, entendeu? Se vocês assistirem o filme todo, prestarem atenção nos créditos, na onde mostra ali os personagens e quem fez a voz e tudo mais, a Milena aparece lá. A gente vai mostrar essa imagem aqui para vocês, mostrar a arte que eles tinham planejado para ela no Mortal Kombat Battle of the Realms e tentar aí imaginar, dar a nossa opinião sobre o que pode ter acontecido. Então deixe seu like, se inscreve aí e ativa o sino para não perder os vídeos aqui do canal, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem esses vídeos. E aproveita e pode acessar o link aí embaixo no comentário fixado da ProPlay Energy, poder garantir aí aquele energético em pó delicioso, poder dar aquele pump nas jogatinas, comprar aí, ó, coqueteleiras lindas e maravilhosas também. Eles estão lá agora com bonés para vocês comprarem, entre outros produtos. Utilizem o nosso cupom de 20%, que é o MEIALUA20, para poder garantir a sua compra aí com um desconto, ó. Lindo, delicioso, maravilhoso. E caso comprem, marquem aí o Alanis aqui nas redes sociais, aparecendo aqui embaixo para vocês, ó, quando o produto chegar aí para a gente poder mandar para os caras também. Então vamos lá, meu querido Alanis. Seguinte, nós já assistimos Battle of the Realms, já fizemos análise sem spoilers, inclusive em breve vai ser a nossa análise com spoilers para vocês. E uma coisa que não podemos deixar de notar quando a gente assistiu é que a Milena não está no filme. E nós tínhamos visto informações acerca da personagem aparecer sim. Inclusive, quando a gente terminou de assistir o filme, lá nos créditos e tal, a gente foi prestar atenção, a gente estava caçando, na verdade, o roteirista do filme para poder fazer uma crítica. E a gente prestando atenção nos nomes dos personagens lá no final, tem lá acreditado a Milena, com a mesma dubladora que faz o Satoshi, por exemplo, e outro personagem que eu esqueci, não lembro se é a Kitana. E a Milena está lá também, cara, só que ela não apareceu no filme. E eles liberaram na internet recentemente, vou até trocar nessa tela para vocês verem aqui, ó, essa arte conceitual da Milena que eles iriam incluir no Battle of the Realms. Dicas de passagem, eu gostei da escolha deles, porque é uma roupa do Mortal Kombat X, vocês se lembram muito bem. E isso daqui me parece ser uma arte conceitual ainda não finalizada, mas os traços dela são bem característicos da animação, que você sabe muito bem que é um traço que a gente não gosta muito, mas está aí. Milena Quadradona aí. E olha só, a gente fez um vídeo, se eu não me engano, mostrando uma imagem, não tinha, Caio? Sim, não era ela não, era a montagem mesmo, aquela imagem lá. É, pelo jeito era a montagem. A gente até usou ele na capa de um vídeo, está aqui no canal, vocês podem ver. Porque a sensação que eu tenho... Bom, se o nome está no crédito, a sensação que eu tenho foi cortada. Essa arte conceitual, até comentar isso, né, ela está bem diferente daquela imagem que a gente viu da Milena lá. Mas, assim, eu acho que a Milena fez falta dentro desse filme, né? Ela não apareceu em momento algum. Para a fanbase dela, eu acho bizarro demais essa decisão. Total. Não ter colocado a Milena em momento algum. Principalmente porque quando a gente fala de Kitana, não tem como não falar de Milena. É exatamente porque uma serve de suporte para a outra dentro do lore, sempre foi assim. É estranho você ter todo o desenvolvimento da Kitana e não ter nem sombra da Milena. Que, assim, a gente tem lá a Kitana, que ela começa conversando com o Liu Kang ali no primeiro filme. E ela fica mais ou menos assim, que vou para o lado dele ou não, tal. Dá até aquela sensação, né, do filme de 95. E aí, nesse, de repente, ela está lá do lado das forças do Shao Kahn. Aproveitar que a gente entrou na Spoiler Zone, né? Liderando os exércitos dele. E ela fala que não tem escolha, mas você não percebe nenhuma ameaça em cima da personagem ali. Nada que obrigue, né? E a Milena, por exemplo, poderia ser uma espiã. Poderia ser aquela que está ali fazendo a Kitana cumprir a determinação do Shao Kahn, entendeu? E aí, de repente, você tem a traição da Kitana. Você não percebe, em momento nenhum, no desenvolvimento da personagem ali, algum tipo de dúvida a respeito da posição dela. Ela simplesmente está de um lado, de repente está do outro. E a Milena poderia ser uma personagem que faria ponte nesses momentos de transição da Kitana de um lado para o outro. Afinal de contas, ela é a filha do Shao Kahn. Ela é aquela que defenderia toda a proposta de onde o Shao Kahn é o cara que está obrigando a Kitana a fazer as paradas. É, o foda é que esse filme acontece as coisas tão rápido, igual a gente comentou na análise, que até mesmo a virada de lado da Kitana acontece de uma forma, assim, muito do nada. A gente não espera, entendeu? Ela simplesmente vai lá, ataca o leque no Shao Kahn e já era, entendeu? Tipo, agora eu mudei de lado, viu Shao Kahn? Você está com esse leque no seu peito e poder provar isso. É bem por aí, cara. É bem por aí essa mudança de lado dela. E essa troca de lado seria a oportunidade perfeita para eles encaixarem a Milena na história. Só que a coisa aconteceu muito assim, cara, de uma forma tão abrupta que não deu tempo. Não teria como eles colocarem a Milena ali da forma como eles fizeram essa troca. Porque o objetivo da Milena sempre foi ser criada para ser uma espécie de substituta da Kitana mesmo, para enganar a galera de Edenia e tudo mais. Só que não deu tempo deles entrarem nesse plot direito. E é que nem eu comentei com a Lannis também, a gente assistiu no filme. Ela teve dois diálogos ali com o Liu Kang. Dá para ver que ela se ressente de alguma forma com o Shao Kahn. A gente entende isso no primeiro filme. Só que eles não desenvolvem isso o suficiente, entende? Para chegar ali no momento onde ela vira casaca e tal. A gente fala, pô, realmente, bacana aí. Ela agora mudou de lado. Ela escutou o Liu Kang, ela escutou a galera do plano terreno ali. Está vendo as intenções do Shao Kahn. Mas ocorreu de uma forma tão abrupta que não deu realmente para eles colocarem a Milena de uma forma que eles pudessem aproveitá-la melhor. A não ser que eles simplesmente jogassem ali no torneio para ela morrer de uma forma muito escrota. Que aí seria mais bizarra ainda, entendeu? Como aconteceu com alguns personagens ali. A gente viu que algumas lutas duraram nem cinco segundos direito, mano. Só deram um corte ali para nós, mostraram as lutinhas rapidinho e pá, para poder ir para as lutas-chave. E aí eu acho que eles não quiseram fazer isso com a Milena ou não viram uma espécie de espaço para ela e falaram, ah, a gente realmente criou, a gente ia colocar a Milena na história, mas vamos cortar porque do jeito que a gente está querendo aqui, não vai fazer sentido, não vai dar tempo, não vai ficar legal e os fãs vão chiar mais ainda do que se colocássemos ela poder fazer uma participação de cinco segundos. Eu não sei se foi esse o pensamento, mas se for, eles foram inteligentes. Porque realmente a base de fãs da Milena, se fizesse uma participação assim, tipo, rapidinho, não aproveitasse melhor ela, ah, meu amigo, aí o rei ia ser generalizado. Colocar ela no filme para fazer igual fizeram com o Baraka e com outros personagens aí. E tem algumas pessoas que comentaram na comunidade sobre um terceiro filme e aproveitar ela melhor. Inclusive, nesse post aqui, né, ele diz aqui, ó, eu teria adorado vê-la no filme, mas especialmente com o polêmico Tarkatan Lips e tal, esperançosamente ela terá um papel de destaque no terceiro. Cara, eu não sei, eu não sei vocês aí que já assistiram o filme também, eu não sei se eles vão fazer um terceiro filme não. Isso é uma outra coisa que a gente vai comentar em um próximo vídeo aí pra vocês a respeito disso, tá, dessa continuidade que eles podem dar na animação, porque da forma como acabou ali, eles só podem ir pra dois lados, que é o Onaga, e eu não sei como é que eles vão enfiar o Onaga na história do jeito que ficou ali, a parada, e o Armageddon, é só isso que eu vejo. E vai ficar uma bagunça do caramba, mais do que já ficou. Então, cara, eu não sei, mas tem um outro motivo pelo qual eles podem dar como encerrada aí o Mortal Kombat Legends e partir pra uma outra parada que a gente vai discutir melhor com vocês em outro vídeo, entendeu? A forma como eles encerraram ali realmente é bizarro. Pra mim aquilo lá foi bem um ponto final. Na bagunça que eles fizeram ali, o que me pareceu foi assim, ah, a gente tá encerrando a parada aqui, vamos fazer desse jeito mesmo porque é o último, sabe? E aí depois a gente faz a animação e segue a história com a animação ali e tudo mais, aí põe todo mundo lá. Mas o que eu não entendi foi por que diabos ela continua a aparecer nos créditos, entendeu? Já que tiraram ela, por que ela continua a aparecer nos créditos só pra deixar a gente É mais um indício da correria dos caras, né, Alanius? Porque ela começa a ficar pé da vida com a galera de Outworld ali, principalmente Shang Tsung, Shao Kahn e tudo mais, quando ela descobre a Milena. Vocês lembram disso? Quando ela descobre, ela fica boladaça. A partir dessa descoberta, ela entende também qual que era o plano do Shao Kahn o tempo inteiro por ter clonado ela. E daí que ela começa realmente a ir pro lado da galera lá dos mocinhos, entendeu? E isso não aconteceu, por isso que ficou tudo tão abrupto. A menina vai lá do nada, termina a luta, Shao Kahn, toma o meu leque aí, puf no peito do cara. Acabou. E galera, a gente ainda viu uma outra parada nos créditos ali, que deixou a gente mais empolgado ainda. A gente viu que tava acreditado, por exemplo, Scarlet. Os caras assim, tavam seguindo numa linha, foram lá, mudaram completamente de ideia, fizeram um monte de picote ali, sabe? Fizeram umas montagens meio nada a ver de algumas situações de erro de continuidade e tal, que a gente vai comentar na nossa análise com spoiler ali. A minha conclusão é que a não-aparição da Melina nessa animação significa que os caras enfiaram o pé, engataram o quinta, foram embora, vamos encerrar isso aqui mesmo, e vai do jeito que foi e já era, sabe? Só pra, parece mais fazer pra ganhar dinheiro em cima da franquia. Eu acho que, eu tenho uma outra ideia que eles podem ter encerrado isso daí pra poder já dar início a um novo projeto. A gente até fez vídeo aqui no canal sobre a série animada, pode ser um dos indícios aí. E a gente vai comentar sobre isso melhor em um outro vídeo pra vocês. E a questão da Scarlet, inclusive, a Warner mandou o filme pra gente poder assistir. Nessa versão oficial da Warner que eles mandaram pra gente, não tem o crédito da Scarlet lá no final. Mas em outras versões circulando aí pela internet, a galera postou aí na comunidade, Reddit e tudo mais, tem sim a Scarlet creditada. Eles devem ter arrumado depois. Então ela também estava planejada pro filme de alguma forma, mas acabou não aparecendo. Não vamos saber o que aconteceu, eles simplesmente quiseram cortar, deixar o negócio correr do jeito que ficou, igual a gente comentou na nossa análise. Inclusive, se você não assistiu, assista aí a nossa análise de Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, que vocês vão entender sobre tudo isso que a gente tá falando aqui. E agora a gente quer saber de você, querido espectador, o que vocês acharam desta não aparição da Milena? Você acha que foi uma decisão acertada pra eles não utilizarem ela direito, igual foi com alguns personagens? Ou vocês gostariam que ela tivesse aparecido, nem que fosse rapidinho? Deixem aí nos comentários suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever aí e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos ficar por aqui, um beijo, gostou do seu desmaralado pro pinho esquerda e direita, de cada um de vocês, até mais, vamos! Vamos!